Fussando no Twitter, eu achei a build mais agressiva e insuportável do Legion. Olha esse aqui, toma stun com poder e carrega o poder, pô. Que loucura é essa, pai? Eu quero tentar isso aqui pra ver se funciona. Devido aos addons fita de coletânea da Julie e pílulas para não dormir, você pode simplesmente desligar o cérebro e ficar tomando paletadas que você vai recuperar o poder do Legion. E junto com a build do mais, você vai se livrar de paletes e janelas. Esse Legion dá medo. E pra provar que esse Legion é dominante, eu ainda coloquei The Game. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Começou, boys and girls. Começou lutando, boy. Eu tô te escutando. Ah, eu posso ativar de novo o poder. Entendi, entendi. Não é automático, não. Vai dar no mesmo, boy. Onde é que estão os outros criminosos? Estão ali os criminosos. Vamos lá, vamos lá. Dropa essa palete na minha cabeça, velho. Não importa, não importa. Essa aqui a gente consegue acertar de boa. O cara entrou no armário. Foi o cara que ele tava ali? Simplesmente desapareceu do meu radar, velho. Toma o stun, toma o stun, toma o stun, toma o stun. Ah. Ai, patrão. Eita pleura. Aí, pô, velho. Muito forte, cara. Que build enrubada é essa? Por que eu não conhecia essa build? A seta demora muito pra acabar o poder aqui. Dá pra gente ficar correndo pelo mapa, feito uma bigobalas. Muito bom, muito bom. Opa. Aí, ó. O legion mais insuportável do planeta, velho. Que isso, meu pai. Eu vou ter que te acertar de novo, mulher. Vai. Me perdoa, mas eu vou ter que te acertar. Tá certo, tá certo. Aí a gente tem o poder de novo. Dois segundos depois, não tem problema. Meu Deus do céu. Esse legion é insuportável. Essa build é insuportável, pai. O cara se curou, velho. O cara simplesmente se curou. E a gente vai chegar lá do outro lado do mapa. Ali é mais safe, eu acho, porque é fechado. No finalzinho, velho, do bagulho, né? E aí? Ah, o último toma. Bora, bora, bora. Deixa esse chatão aqui. Os caras estão desistindo, velho. Que build é essa? Salve, HT. Qual que você tá molendo? Cara, eu tô impressionado como essa build, ela é dominante, velho. A build do legion dominante. Pronto. Tá aí. Demos um nome pra ela. Queijo dominante. Mais fofa dominante, é? O cara se emendando, velho. Mano, realmente dá vontade de desistir, velho. Olha isso aqui, ó. Vai se emendar de novo aí, pô. Se emenda de novo aí. Que build insuportável, cara. Caceta. Eu acho que eu chego lá do outro lado do mapa. Olha ele correndo, ó. Ele correndo. Não adianta, velho. Eu te alcanço. Não adianta, velho. Ah, eu não sei quem é. Mas é o último e tá acabado. Acho que é o Linho, velho. Legion muito forte, muito forte. O que que eles fazem contra esse Legion? Eu não sei se eu quero liberar isso no mundo, não, velho. Isso é totalmente F no chat. Cara, Guivara já, ó. Cês tão vendo? Cara, desistiram 100% já. O HT, uma ideia pra você usar nas suas builds, ó. Usei essa build aqui que os sobreviventes vão adorar. Completamente vão amar. Eles vão amar, ó. O cara caiu já. Guivou. Eu já tenho poder de novo pra usar. Imoral esse Legion. Imoral, imoral, imoral. Ainda tá sem tanato. ODS, ó. ODS, ó. Cagaram, cagaram, já, já. Eles já querem sair da partida. Esse cara sai da partida já. Eu entendo, eu entendo. Néfião livre. Pô, tu quer continuar brincando disso aqui, cara? Sério? Tu quer continuar nessa brincadeira? Olha esse do cara aqui. Esse do cara simplesmente quer continuar nessa brincadeira, cara. Eu acho que a gente tem que fazer ele desistir. Tem que fazer ele desistir. É, eu acho que com essa ele desiste. Com essa ele desiste. Eu vou tomar o stun. E aí, eu já tenho o poder de volta. E aí, o que f*** é isso? Não importa, cara. Não importa. Eu vou usar o poder. Será que eu consigo mais de games desse cara que tá aqui? Oxi. Ok. Coitado do... Nossa, cara aqui não, mano. A gente só tá indo... E a Rebeca, ela continua se curando, velho. Será que eles têm um Boon Totten? 5 games up. Tá aqui o Boon Totten. Ele me mostrou o Boon Totten. Acho que ele tá do meu lado. Tá do meu lado, tá do meu lado. O senhor desceu. Pô, não. O cara morreu antes, na real. Acho que ela escapa, velho. Acho que ela escapa. Pelo karma, eles merecem pelo menos um escapa, velho. Ela desiste nunca, a Rebeca. Olha aí, velho. Olha aí, velho. Resiliência, velho. Resiliência, cara. Eu cancelei sem querer. Eu já tava pré-apertando pra ele já dropar essa palha. Vocês acreditam, velho? O poder do Legion. Cara, é o Davizinho. Cara, o cara jogou igualzinho o Davizinho aqui. É, é o Davizinho. Tem um cara ali na janela. Ele pulou. Esse cara vai esperar que eu tô indo por aqui? Me dá uma paletada. Toda vez cancela. Eu não sei por que cancela toda vez. Tem alguma coisa que eu não tô fazendo, pai. Opa. Ok. Tamo de volta. Tamo de volta. Tem algum botão que aparece que é pra eu apertar? Se é pra pular? Se é pra apertar M2 de novo? Tem uma criatividade que eles têm pra xingar o Killer? Ah, é só apertar de novo. Beleza, beleza. É só apertar de novo. Ok. Puxa, até aqui. Ok. Joguei de Killer três vezes hoje, contando com essa. Não fui xingado ainda, pai. Eu acho que isso é um progresso. Ok. É que esse gen aqui é complicado, eu te entendo. Se tiver miado ainda, vou começar a usar o poder pra chegar nos cantos, mesmo que seja só um pouquinho mais rápido. Vem. Os caras aparecendo. Os caras aparecendo. Salve. Parece o Davizinho esse aqui, né? É, não pala, tio. Porra, é esse? Peguei aí de novo. Só meter o W, foi? Ficou meio interessante. Acho que eu tô com o Spirit Fury, não é só? Só rush, rapaz. Só rush. Foi pro gancho. Se decida, meu rapaz. Ele já quis se livrar logo da dele, ele tá certo. Ok. Ok. Tá bom, vai em você. Eu tô distribuindo muito gancho, né? Eu tô sendo bonzinho. Eles estavam aqui há pouco tempo, né? Olha, o cara segura o W. Segura o W, demais. Todo mundo aqui, pai. Bora pra cima, bora pra cima, bora pra cima. Vai se tá longe, hein, bora. O cara pulando slow aqui. E aí? Ih, patrão. Ih, patrão. Pelo menos um morre, né, pai? Eu já tava cansado de botar os caras no gancho e não morrer, velho. Tô escutando a PCG mesmo. Ok. Vamos pra brincadeira de novo. Ele tá na pallet, é? Pallet não pode te ajudar, amigo. Sobreviventes, onde estão vocês? Nossa senhora, olha onde os caras tão. Vou pular essa janelosa agora, pai. Ele foi pular aquela janela mesmo. Ih, é o Davizinho? O cara tá igualzinho ao Davizote, bora. Não posso falar nada. Comecei jogando mal, que foi? Só agora que a gente tá dando uma recuperada, mais ou menos. Legion in the game, velho. Legion in the game. Esse slow-out, pai. Tá acampando o pallet? O que que cê tá fazendo, moleque? Perfeito. Perfeito. Modo perfeito e sai do Spirit Fury, velho. Mas isso é pra provar um ponto, cara. Isso é pra provar um ponto. Colocar o D-game com essa build. Pra mostrar que ela funciona. Faleceu. Onde é que tá o outro, boy? Eu quero saber onde é que tá o outro. Pelo menos. Não quer. É o Davizote, né? Esse aqui. Esse aqui é bobinho. Eu não posso deixar ele escapar. Eu fico em vontade de deixar esse escapar, porque ele é bobinho. Mas o certo é deixar ele morrer, porque senão o MMR dele vai subir e ele vai enfrentar os caras bons, velho. Casa, boy. Cid sem casa. Vamos deixar ele escapar, foda-se. Ô, boy. Vai com Deus, boy. Vai com Deus. Ô, play. Ô, play. Ô, play. Ô, play.